E mais uma série brasileira estreia no catálogo da Netflix. A gente está falando de A Sogra que Te Pariu, do Rodrigo Santana. E hoje a gente vai avaliar se é uma série que vale a pena estar na sua lista de séries ou se é só mais uma comédia pastelão. O que será que todos estão falando a respeito de A Sogra que Te Pariu? Mas isso a gente vai descobrir, destrinchar, assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia. E hoje a gente vai rir demais, se divertir demais com a nova série da Netflix, A Sogra que Te Pariu. E se você chegou aqui no canal porque você é um aficionado por séries de comédia e chegou pra tentar entender um pouquinho mais do que é A Sogra que Te Pariu, já se inscreve aqui logo no Séries em Série, porque toda semana a gente tem trazido dicas muito tops de séries e filmes pra você colocar na sua lista. Já deixa logo o like aqui nesse vídeo pra engajar, pra que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo e conhecer aqui o Séries em Série. Mas hoje a gente vai falar de A Sogra que Te Pariu. Vamos começar falando do que foi essa sinopse. Quando a pandemia começa, Dona Izadir não pensa duas vezes antes de colocar o seu apartamento no Caxambi pra alugar e ir morar com o seu filho Carlos na Barra da Tijuca. Só que essa decisão causa um desespero muito grande em Alice, a sua nora, já que a Dona Izadir pega no pé dela o dia inteiro. E o Carlos, o filho da Dona Izadir, tenta de todas as formas apaziguar a situação. Mas a gente vai combinar aqui que Dona Izadir insiste em se meter em confusão a todo momento. Só que a pandemia que todos achavam que duraria algumas semaninhas, acaba se estendendo por mais de um ano. E a visita da Dona Izadir acaba sendo maior do que todos esperavam. Bom, uma sinopse com totais aberturas pra que possa se desenvolver a comédia aí dentro dessa história. Ou seja, as piadas já estão praticamente prontas pra no decorrer de um enredo ser bem elaborado. Só que isso não acontece muito bem dessa forma. Até porque é uma série que vem no modelo sitcom, ali com o público aplaudindo no determinado momento em que as piadas são feitas, seguindo um bom de um modelo de Sai de Baixo e de outras séries que tem esse modelo sitcom. Mas as piadas, o enredo em si, a história por completa, precisa também ajudar. E a história acaba trazendo um enredo que é muito fraco. Em contar uma história pra 10 episódios. Já que aquilo que a gente esperava de ter um desenrolar dentro desse momento de pandemia, acaba se tornando uma piada atrás de outra piada sendo jogada pra gente a todo momento. E a história, aquela trama principal que a gente espera que tenha em relação a Dona Izadir estar na casa do filho e ter a briga com a Nora ali a todo momento, esse desenrolar acaba não acontecendo de forma favorável. Sem contar que, quando você começa a despejar piada em cima de piada, uma atrás da outra, se torna bem um zorra total, uma praça é nossa da vida, e algumas das piadas acabam se tornando muito previsíveis, porque não tem muita criatividade em relação a essas piadas. Claro que, dentro dessas piadas, vão ter algumas que você vai se divertir horrores, mas a maioria acaba sendo despejada de uma forma que realmente torna sem graça. E mesmo que a série traga episódios curtos, são episódios de 20, 20 e poucos minutos, o que o sitcom já pede pra que seja feito dessa forma, essa forma de não ter um enredo muito forte no decorrer da história e muita piada sendo jogada, faz com que essa série de 10 episódios seja uma série que você acompanha de forma muito longa. e acabe achando que é muito longa. Muita gente deve ter abandonado no meio do caminho, ou até mesmo não ter abandonado por conta de ser o Rodrigo Santana ali de frente. E aí, diga-se de passagem, a gente tem um elenco, que é um elenco muito bom e que acaba levando a série nas costas, mas a história em si deixa muito a desejar, muita piada e pouca informação. E aí, já que a gente falou desse elenco, esse é um dos pontos positivos que a série traz pra gente, já que muitas piadas são lançadas pra gente, elas têm que ser bem contadas, e o elenco consegue segurar de forma tranquila o modelo ali que tá trazendo pra contar essa piada pra gente. Então, eles conseguem encarnar os seus personagens e fazer com que a gente se divirta de forma leve. Então, o elenco, por muitas vezes, acaba salvando piadas que são fracas, outras piadas muito boas, e um enredo que realmente não acaba acontecendo. E aí, a gente tem Rodrigo Santana, como a dona Izadir, que realmente tem a comédia na veia, e consegue ser muito engraçado, principalmente ali você vai perceber nos momentos em que ele tá no Uber, nos momentos em que ele tá sozinho, a quantidade de confusões que ele acaba se metendo. Ele consegue realmente trazer essa comédia na veia e trazer, fazer com que isso flua de forma fácil pra gente. Mas a gente não pode deixar de citar aqui alguns atores que a gente não enxerga como sendo comediantes a todo momento, como, por exemplo, Rafael Zulu, Lidy Lisboa, e a própria Bárbara Suti, que tem atuações que são excelentes e que acabam trazendo pra gente uma piada que a gente não sabia que existia ali dentro da veia deles ali como atores, e que acabam segurando isso de forma excelente. Mas a gente precisa dar crédito total em relação à comédia pra Pedro Ottoni, Daniela Fontan, e principalmente a Solange Teixeira, que estão muito bem nos personagens e conseguem realmente ali mostrar pra gente que são atores que estão virados totalmente pra comédia e fazem com que a gente se sinta. Ou seja, todo o elenco tá muito bem, mas esses acabam mostrando que comédia é o que eles sabem fazer de melhor. E são por todos esses pontos que A Sogra Que Te Pariu recebe uma avaliação três estrelas. Sim, um filme que traz boas piadas aqui pra gente errir bastante, outras piadas nem tão boas assim, mas que por conta de ter muita piada jogada, acaba fazendo com que você se divirta em muitos momentos. Agora, traz um roteiro que não é muito bom e que não vai ser isso que vai te prender em relação a essa história. Porém, também traz atores que conseguem segurar essa comédia na veia e trazer, fazer com que você se divirta a todo momento. E sim, com certeza, é uma série que merece estar na sua lista e que se você for assistindo aos poucos, como era na época de Sai De Baixo, claro que Sai De Baixo tem o seu roteiro muito bem estruturado, mas ser assistido, você com certeza vai se divertir bastante. Não precisa assistir os dez episódios de uma vez só, mas ir assistindo dentro do seu ritmo que vai fazer com que você se divirta bastante. Mas agora eu quero ver você. Você também assistiu A Sogra Que Te Pariu? Esse modelo de comédia sitcom é um modelo que faz com que você realmente se interesse em assistir esse tipo de comédia? Coloca aqui nos comentários tudo que você tem de percepção em relação a se você já assistiu ou se essa é uma série que você gostaria de assistir. É uma série que com certeza por um passatempo de final de semana não pode ficar esquecida, você pode assistir que vai ser um bom divertimento. Claro, não precisa assistir tudo de uma vez só, mas é uma série curta, rápida e fácil de você assistir que vai de repente fazer com que você se divirta e vai ser um belo de um passatempo e vale a pena estar na sua lista. E é isso, gente. Eu quero pedir para vocês não esquecerem de deixar o like aqui nesse vídeo que é muito importante para fazer com que engajem mais e mais para que mais pessoas venham conhecer o Sériis em Série e se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui! Tss, 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 tss. Tss, 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 tss.